Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora de Codar. E hoje a gente vai resolver o probleminha de Python. Como verificar se uma variável existe, se uma variável está criada no nosso sistema, no nosso código. Então a gente vai se encaminhar para a nossa sexta aula dessa playlist. Vou criar aqui a pastinha, verificar se uma variável existe. E essas outras cinco aqui são outras aulas, até outros vídeos que já estão aqui no canal, disponíveis para tu ver, resolvendo outros problemas de Python. Beleza? Depois dá uma olhadinha lá, que são bem legais. E antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar um like no vídeo, super importante aqui para o crescimento do canal e também, consequentemente, ajuda mais gente. Tá bom? Então eu vou criar aqui o arquivo app.pi, que é o arquivo que a gente vai trabalhar aqui para resolver esse problema em Python. E eu vou criar uma variável que eu vou verificar se ela existe ou não. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Por exemplo, nome igual a Matheus. E agora eu vou checar se essa variável existe. Eu tenho duas formas de verificar. No escopo local e no escopo global, tá? O escopo global é o escopo declarado fora das funções, né? Esse aqui que eu declarei aqui agora. E o local pode ser aqui também, né? Como a gente está chamando ela, né? Essa função que a gente vai utilizar aqui no global. Ele vai ser considerado local também. Porém, o local mais ideal é dentro de uma função, né? Pra gente verificar se uma variável foi declarada lá. Como é que a gente pode fazer isso então? If, nome, né? Bota entre strings, in, locals, tá? Vou verificar se a minha variável está em locals, ou seja, nas variáveis locais. Vou botar aqui, print, a variável está no escopo local, tá? Então agora eu vou rodar esse cara. Vou entrar na pasta 6 aqui e vou dar um Python em app.pi. Ó, a gente recebe mensagem que a variável está de fato no escopo local, né? Se eu testasse, por exemplo, com idade, a gente não vai receber nada, porque a variável idade não está declarada aqui. Então a gente verifica que realmente essa instrução funciona. Como é que eu vou verificar se uma variável está declarada no escopo global? If, nome, in, globals. Aqui é diferente, né, galera? Então locals seriam as variáveis do escopo local e globals no escopo global. Então eu vou botar aqui, ó, print, a variável está no escopo global. Aí se eu executo mais uma vez meu arquivo, a gente recebe uma mensagem de sucesso porque ela está aqui sim. Copiar a mesma coisa aqui do idade, porém agora eu vou jogar aqui um globals, né? Pra gente verificar se idade está no escopo global ou não. Ó, ele não dá mensagem, então quer dizer que ela não está no escopo global. Poderia melhorar aqui, né, a variável nome, idade, nome, idade. Pra vocês entenderem que realmente ele não imprimiu naqueles valores ali que a gente não tem, que é o idade, tá? Então como é que eu vou utilizar o locals, né? Na forma mais certa possível, digamos assim. Vou definir uma função, teste, por exemplo, tá? E aqui um bloco de código que pode ter uma variável. Então vou botar aqui, agora sim, idade, igual a 18. E agora eu vou verificar se ela está aqui em locals. Então eu posso copiar esse cara aqui. Ó, utilizei o if de idade em locals, que é considerada essa função. Tem que invocar ela, né? Teste. E agora se a gente roda novamente o arquivo, aqui ele me deu erro, galera, que o print está dentro do if, então eu tenho que identar ele, né? Vou rodar novamente. E agora sim, ó. A variável idade está no escopo local, tá? E aqui dentro de funções, eu também posso verificar se uma variável está no escopo global, porque a gente está vendo aí em outro escopo, né? Então vou botar aqui, ó, nome em globals dentro da função e vou executar novamente. Ó, a variável nome está no escopo global, porque o global eu consigo verificar até o que está declarado fora da função. O local não. Eu estou me limitando a esse defTest aqui. Então, galera, com essas maneiras aqui, a gente consegue verificar se a variável está declarada no escopo local ou global com Python, né? Locals seria para a variável em escopo local e globals para a variável em escopo global, tá bom? Espero também que tenha ficado clara essa diferença do escopo, né? Global é quando está totalmente fora de função, nesse nível hierárquico aqui, e o local é quando ela está dentro de uma função, né? Por exemplo, aqui, a gente não consegue identificar variáveis locais, né? Se a gente testar lá fora, porque é um escopo separado de código, né? Esse recurso de escopo aí é bem interessante nas linguagens de programação, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, super importante pra gente. Também aqui na descrição tem links muito interessantes, como os cursos do Hora de Codar, nosso blog e também as redes sociais. Vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!